E aí, molecada, beleza? Ice Wolf aqui com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui na segunda parte do Solar, o Ateon de 2. É, Solar de 2. Esse termo acho que nem existe. Mas enfim, vamos que vamos aqui, molecada, para a segunda parte. Continua aqui, logicamente, com Medeiros. E vamos que vamos passar a parte dos confluxos. Ficar segurando aqui os confluxos, beleza? Eu vou dedicar aqui uma classe para vocês. Eu comei trocando em peleomante. Não faça isso, tá? Que eu sou arcano. Continua com a andarilha do vácuo, que é a melhor opção. Coloca aí uma pistola boa, arauto ou a sede de crota. E que mais? Vamos colocar assim. E vai com uma 12, em vez de um fuzil de fusão, como eu estou indo aí no começo, beleza? Essas são as dicas aí para vocês começarem já do jeito certo. Porque a gente tentou uma vez só. Essa aí já foi a primeira vez que a gente tentou, a gente já passou. Lógico que passou os apuros aí. Se tivesse a classe um pouquinho mais definida assim, corretamente, não ia passar sufoco nenhum, beleza? O que eu paro para vocês? Eu, como arcano, estou aí na direita e o amigo fica lá na esquerda. Vai proteger os confluxos dessa maneira, beleza? Um na direita, outro na esquerda. Vai ter que ficar se movimentando direto, que o bagulho é louco. O bagulho é louco, é muito difícil. Só que é da hora, cara. Assim dá para dificultar um pouquinho o Destiny. Já que a gente já passou essa parte várias vezes com 5, 6 pessoas. E a gente queria mudar um pouquinho até que eu não chegue a DLC. Vamos que vamos aqui colocando essas challengers, assim. Esses desafios aqui ficando um pouco mais difícil para a gente fazer as missões, beleza? Espero que vocês tenham gostado da primeira parte. Acabei postando na segunda-feira. Nem sei que dia que eu vou postar isso aqui. Tomara que seja na terça. E é assim que vai que vai, beleza? Tem que se movimentar bastante. Resumindo a isso, sempre indo para a direita e para a esquerda. E vai ajudar muito você jogar com a anelha do VAC. Você pode limpar vários inimigos aí no meio e cuidando dali da direita. Se movimentar sempre, comunicação sempre e tendo um bom host. Essas são as dicas, beleza? O que mais que eu quero falar aqui para vocês? Um pouco off desse vídeo aí que está rolando no fundo para vocês. É sobre o loot da semana que eu estava trazendo para vocês. Eu quero adiantar um pouco essa série que eu vim iniciando aqui, que é o Solar Crota de 2. Crota não, Solar Ateon. Crota não me esquece, mas firmeza. Solar Ateon aqui de 2, né? Tipo Solar de 2, será que isso existe? Não, acho que não. Mas enfim. E eu queria adiantar um pouquinho isso daqui. O loot vai ficar um pouco atrasado aí para vocês. Talvez eu faça um vídeo aí colocando todos os loot. Ou quando eu começar a semana, eu vou colocar os loot da semana. Mesmo porque não estava dropando nada para mim. Sinceramente, não dropou nada. Mas vocês vão ver. Eu vou acabar colocando algum videozinho. Só que caso eu não coloque, eu comento com vocês também sobre isso. Beleza? Mas vamos continuar aqui, que o bagulho é louco. Vamos continuar aí na movimentação. E eu acho que o amiguinho morreu. Essa parte aí do confluxo, eu acho que eu dei uma arrastada aí no Medeiros. Só que não. Brincadeira. Eu acho que ele morreu umas duas vezes. Mas na parte do oráculo, ele ajudou sim. E eu acabei morrendo nas horas certas no oráculo. Mas enfim, não chegou aí, né? Você viu que eu acabei mudando aí a pandaria do vácuo. É a melhor opção. Acabei decidindo isso depois. Como eu falei, é a primeira vez que a gente estava tentando fazer. A gente passou de primeira que tentou. Então, estava tudo na adaptação. Como eu estava mostrando aqui para vocês. Então, tipo, o tutorial. Como se fosse um tutorial também para vocês quiserem fazer. Se vocês quiserem também. Então, tipo, já estou tentando dar uma dica para vocês. Para vocês não seguirem certinho do jeito que eu fiz aí. E já dar uma adiantada e passar para vocês. Como se puderam fazer para facilitar mais ainda. Beleza? Assim não sofre igual a gente sofreu. Outra coisa. Você viu que eu subi aí nessa parte. Que provavelmente vocês já conhecem. Se não conheceu, está conhecendo agora. Quando a legião. Que quando vem aquele bando de bicho. Se a gente ficar lá embaixo. Vai tomar uma hunt de hit. Vai acabar todo mundo morrendo. Isso na raid comum. De dois então, nem se fala. Acabei de dar uma de louco aí. Para arriscar. Para ressuscitar ele. Depois ia começar já. Só com eu. Só com eu. Só comigo vivo. Então, eu falei. Vou ressuscitar ele logo. E assim a gente se vira lá. E tenta sobreviver. Como foi a primeira vez. Foi teste. Então vamos que vamos. O bagulho é doido. Não estava nem pensando. Muito que estava fazendo não. A gente estava fazendo tudo na raça mesmo. E. Esse vídeo também vai ficar todo. Não vai ficar nenhuma parte editada. Vai ficar só com uma emenda. Porque eu estava aguardando pelo Share. Share Factor do Playstation 4. Porque a minha placa. Igual eu falei para vocês. Estava sem limite. Para eu gravar no meu HD. Da placa de captura. E acabei gravando direto pelo Share Play. O Share Factor. Share Play. Sei lá. Como é que chama. Isso aí tudo. Beleza? E outro local para vocês ficarem. É esse daí. Ou vocês escolhem lá em cima. Onde eu estava antes. Ou esse local aí. A gente preferiu ficar aí. Porque. Se a gente não matar os inimigos. E vai demorar muito para eles sumirem. Então a gente ficou aí. Para tentar ir matando. Às vezes a gente fica meio panguando aí. A maioria eles ia matando um pouco. Eu ia matando um pouco. E assim foi indo. Beleza? É. Cara. De dica mesmo. Acho que foi o máximo que eu poderia dar para vocês de dica. O restante é só a British mesmo. É só a habilidade de vocês mesmo. De se for se movimentar. Ter armas boas e upadas. É. Se for tentar fazer isso daí. Beleza? Tem como fazer no 26. Tem como fazer no 30. Mas depender muito da paciência de vocês. E disponibilidade para ficar treinando. Beleza? Como eu falei. A gente tentou de primeira. Passou de primeira firmeza. Mas. Meu. É difícil. Entendeu? Não é fácil não. Você vê que o primeiro confluxo. Foi defendido. Ali no meio. Era só um. É suave. Mas vocês vão ver que o negócio vai ficar tenso daqui a pouco. Porque eu tenho que definir dois confluxos. Depois três confluxos ao mesmo tempo. Começa a vir bicho e minotauri. E o caramba. E o negócio não para. É bem frenético. Mas é muito divertido. Cara. Beleza? Outra coisa que eu ia falar para vocês. Meio off do vídeo de novo. É que eu estava pensando em fazer alguma. Alguma série de desafios. Aí vocês mandam desafios que vocês acham que. Eu acho que você vai ser viável. Eu vou fazer umas coisas muito. Sem noção. Mas aí a gente faz uns desafios. Para eu acabar fazendo também. Algum vídeo de desafios. Ou alguma coisa do tipo. O Marechal Rambo já começou essa série. Se eu não me engano. Eu estava conversando com o Medeiros. Medeiros. Que falou que você não começasse. Antes do Marechal Rambo ter começado. Ele já começou. Mas não tem problema. A gente está tudo junto aqui. Os Brazuca aqui. Fazendo vídeo de Destiny para vocês. Não importa onde vocês verem. Não tem melhor. Não tem pior. Mano. Os caras são firmeza. Marechal Rambo aí. Reizinho. Quem mais que eu conheço aqui. O do Mal também. Dá uma olhadinha no canal dos caras aí também. Que é de Destiny também. Estamos todos unidos aqui. E assiste todo mundo. E o bagulho é louco. Beleza? Toma aí para bolar alguma coisa. Para fazer algum vídeo juntos. Eu já fiz um vídeo com o Reizinho aí. Que foi aí a série dele da Espinho. Foi bacana pra caramba. Esse moleque super gente fina. Junto com Ghost Gamer também. Super gente boa o moleque também. Dá para fazer bastante coisa juntos. Beleza? A gente tem que se unir aí nesse mundo louco aí. Nossa, velho. Não tem frescuria não. Não tem melhor. Não tem pior. Só tem pessoas que gostam mais de uns. Mais de outros. Mas, mano. A gente tenta trazer para vocês. Conteúdo. De boa qualidade. Informações. Tutoriais. Enfim. Trazer coisas boas para vocês. Que vocês acabam vendo em canal gringo. E acaba. Muitos não tem nada em inglês aí. Tipo eu. Assim por exemplo. Acabam não entendendo bulufas. Então a gente tenta trazer as novidades para vocês. Beleza? Alguns vídeos meus. Comecei a receber alguns tipos de rage. Porque falasse. Copiou o vídeo do cara. Cara. Os caras são gringos. E muitos deles o conteúdo não é deles. Certo? Então eu não tenho como descobrir qual o conteúdo que é. Deles. Ou não. Eu acho improvável. Um canal que tenha muito poucos inscritos. Mesmo sendo gringo. Ter um conteúdo. Que seja principalmente de DLC. Ou algum conteúdo novo. Acesso a algum conteúdo novo. Sem ter fama. Vamos colocar assim. Entre aspas. Seu canal. Seu canal é pequeno. Sem ser o canal muito grande. Tipo assim. Sempre que um canal é grande. E eu acabei pegando de lá. Eu falo. Quando eu não sei a fonte. Infelizmente acabo não falando. Me deram algumas dicas. Do último vídeo que eu postei aí. Da onde que era. Eu acabei dando os créditos para o cara. Mesmo sem saber se era dele. Ou não. Beleza? Mas tem os vídeos gringos aí. Tem os canais gringos aí. São More Console. Planet Destiny. Datos 2. DPJ. Cara. Tem uma pá de gringo fazendo vídeo de Destiny. Então. Tipo assim. Meu. Eles não vão falar nada sobre a gente. O YouTube brasileiro tem que acabar crescendo também. E conseguir acessar. Esses itens. Essas DLC. Antes também. Mas vai ser quase impossível isso para a gente. Beleza? Mesmo porque os canais que postam de Destiny. Aqui no Brasil. Não são grandes. Não são canais grandes. São canais pequenos ainda. Então. Eu estou recebendo esses medeiros ali de novo. Porque ele morreu de novo. Estou carregando medeiros aí. Só que não. Está morrendo na hora certa também. Porque senão o Alguém ia ficar louco. Essa foi a segunda parte do Confluxo. Deixa esse assunto para lá. Depois a gente conversa em outro vídeo. Vamos continuar aqui pelo foco da coisa. Que é o tutorial aí. Louco. Da segunda parte aí. Que são. O Confluxo. Do Ateon. Essa parte foi um pouquinho mais difícil. Depois vem os Oráculos. Que foi um pouquinho difícil também. Depois vem. Que mais. Templário. Ah o Templário. Foi meio que susto aí. Mano de mim. O meu deles me carregou no crédito. Mas enfim. Está tudo gravadinho. Já passou tudo. Cara. Só ir postando para vocês. Beleza. Vamos que vamos. Continuar aqui matando os bichinhos. Eu estou aqui descansando um pouquinho. Eu não estou cansado de ficar atirando ali né meu. Gastando munição para caramba. Mas o bagulho é louco. Vamos que vamos molecada. Vamos matar os bichinhos aqui para dar aquela adiantada. Claro que vocês ficam aí parado. Nessa parte eu não tenho muita certeza se ficar parado os bichos vão sumir ou não. Ou ficar atirando na gente. Lá dentro. Lá em cima. Os bichos somem. Quando acabar aí a legião. Como eu falei para vocês que eu não ia editar o vídeo. Não ia ficar correndo. Eu vou deixar aí ele todo rolando para vocês. Sem edição. Sem cortar nenhuma parte aí não. Então foi assim que a gente passou. Lembrando que foi de primeira. A gente. O que eu digo é para vocês. Se for com o Arcano. O jeito que o Medeiros foi. Eu não perguntei para ele. Falar a verdade. Mas ele joga de caçador. E vocês veem o melhor dos skills aí para acompanhar o caçador de vocês. O meu Arcano está com o Andalírio do Vácuo. A granada está com aquela granada meia quadrada. Que ela explode e se estilhaça assim sabe. Que mata um grupo maior de inimigos. Do que colocar as outras. Olha lá aquela que eu joguei agora. Está vendo? Dá muito hit assim. Dá vários hits ao mesmo tempo. Do que ficar dando um hit só em um inimigo. Beleza? Eu estou aí com o Arauto. Eu estou. Se não me engano no início eu fiz com o Fusão. Mas não faça com o Fusão essa parte por favor. Porque não vai compensar. Façam sim com uma 12. Qualquer aí que vocês quiserem. Uma calibre 12 e uma shotgun. E o que mais? E mano. A terceira arma está a Galahorn. Tipo. Se vocês não estiverem Galahorn. Tentei outro lançar míssil. Que vocês acham bom. Ou melhor que vocês tenham em mãos aí. Beleza? O que mais? O Andalírio do Vácuo. Eu usei a bomba nova. E com ela. Eu usei aquela. Ela abre uma bolha. E fica dando contínuo nos inimigos. Por que? Porque quando eu jogava ela aí no meio. Ela ficava aberta. Caso algum inimigo entrasse dentro dela. E tomar hit também. E caso ele não entrasse. Ele não ia entrar. Tipo. Ele ficava afastado. E assim você mantinha o meio mais controlado. Aí a terceira parte. Se não me engano já ia. E essa terceira parte. É a mais difícil. Porque tem que dividir os três confluxos. E o bagulho é louco. É frenético. Mano. Mas é da hora jogar assim. Vocês podem ver. Tem que ficar se movimentando pra caramba. É muito da hora. Passar desse jeito. Passar em dois. Passa mó sufoco. Aquela adrenalina toda. É bem legal. É só a Galahorn na orelha. É só a Galahorn na orelha. É só a Galahorn. O bom é que você mata uma leva de inimigos alta. Nessa parte. Acabar dropando munição toda hora. Não tem que ficar usando pack de munição. Pelo menos dropou. Drop. Dropor. Dropou pra gente bastante munição. Então foi tranquilo. Acabar passando aí. Com. Com munição aí. De terceira arma. Que seria de lançar míssel aí. Vindo praticamente toda hora. E também ó. O André do Vácuo. Fala assim ó. Abri o meio ali ó. Já abre aquela bolha. Fica lá dando dano nos caras. Aí é só ficar se movimentando ali de boa. No finalzinho. Se eu não me engano. Eu não tenho certeza. Mas é. É. No finalzinho. Dessa terceira confluxo. Acabou morrendo. Que é onde se eu não me engano. Vai ter a emenda do vídeo. Que eu falei pra vocês. Só que não foi nada editado. É que o vídeo ficou em duas partes. Pelo Share Factor. E aí eu fui lá e só emendei uma parte na outra. Vocês vão até ver ali embaixo. Que vai aparecer um botão de pause. Como fosse do Share Factor. E depois um botão de play. Porque tipo. Foi quando eu parei de gravar. E quando eu iniciei gravar. Novamente. Que foi nessa boa da época. Que eu acabei morrendo agora. No finalzinho. Mas podem ver que acabei passando do lado direito ali ó. Com o fluxo sumiu ó. Beleza. Aí a edição. Tipo a emenda. Vamos dizer assim. Saiu bem nessa parte. Pra ver. Vou apertar o pause ali embaixo. Aperto da patinha do lobo lá ó. Fiquem de olho lá que vocês vão ver. Acho que vai aparecer bem agora. Aí vai ficar o botão de pause. E o botão de play. Novamente. Quando eu for voltar. Com o play novamente. Aí o Medeiros Vem me ressuscita. E a gente vai ficar aí. Só até a parte que termina mesmo. Que vai começar. Os oráculos. Beleza. Galera. O máximo de dificuldade eu dei pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá aquele like. Aquele favorito. Se possível né. Dá aquela. Se inscrevam no canal. Basicamente assim. Peço pra vocês. E. Galera. Acompanha aí. Que vai continuar a série. Com certeza. Eu vou mostrar todos os quatro. Eu acho que vai dar uns quatro vídeos. Mais ou menos. Vou postar tudo aí pra vocês. E explicando mais ou menos. Como que a gente fez. Claro. Se vocês conseguiriam fazer de uma maneira mais fácil. Que bom. Que bom pra vocês. E. Se não conseguir também. E não tiver conseguido na maneira que vocês estão tentando. Tá aí uma dica de como eu fiz. Eu passei. Dessa maneira que eu fiz. Então pra mim. Tá ótimo. Beleza. Se inscreva no canal. Dá aquele like. Ele favorita. Se possível. Valeu. Falows. E. Fuuu. 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 E. 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 Amém. 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 Amém.